Olá a todas, o meu nome é Sátia, Sátia Kaur. Tenho o prazer de lhes apresentar hoje uma série de workshops que vou fazer aqui na Quinta do Rajo. São seis workshops direcionadas especialmente para mulheres. E porquê esta série de workshops? As mulheres, para além dos homens, estão sujeitas a muitos ciclos que as afetam íntima e profundamente. Não só o ciclo menstrual, que é o mais bem conhecido, mas também há o ciclo da fertilidade, desde a menarxa até a menopausa. Temos também o ciclo das crianças entrarem nas nossas vidas e depois se emanciparem, se irem. As nossas relações amorosas afetam-nos intimamente e por vezes há mais que uma. O ciclo da lua, que também nos afeta emocionalmente através dos nossos pontos lunares, etc, etc. E, portanto, temos toda uma vida interior com a qual temos que lidar e que pode tornar a nossa vida bastante complexa ou, às vezes, até problemática. A ideia é que nos empoderemos deste dom extra com o qual fomos privilegiadas e que o utilizemos para crescermos, para nos empoderarmos e para alcançarmos a plenitude. Essa é a ideia. Um ponto importante nesta série de workshops é que foram a inspiração original dos ensinamentos de Yogi Bhajan, nosso mestre espiritual, que nos ensinou uma multitude de técnicas de exercícios e meditação. Estas técnicas e esses princípios fundamentais são depois elaborados com outras tradições mais focadas no feminino e ensinamentos que aprendi durante a minha experiência como mãe e como mulher. Os primeiros workshops vão focar-se naquela fase pré-concepção, concepção e o primeiro trimestre da gravidez. Portanto, aborda temas de sexualidade, sensualidade, relacionamentos íntimos, temos o nosso ciclo delenário e as várias fases, os cuidados a ter pré-concepção, os dilemas relacionados com o aborto, como ultrapassar qualquer sensação de culpa. Temos meditações específicas e, de uma maneira geral, é toda essa decisão de se tornar mãe ou não e como e porquê e quais são os desafios. O segundo workshop vai focar-se especificamente durante a gravidez e, sobretudo, no aspecto dos exercícios físicos e mentais durante a gravidez. Vamos abordar os exercícios que se devem fazer, aqueles comuns no yoga que têm que ser adaptados, que exercícios vamos fazer mais e mais profundamente para nos prepararmos para o parto, que segue o final da gravidez e também sobre os sintomas que muitas mães, dos quais muitas mães se queixam durante a gravidez, quer sejam sangrado o nariz, ovariz, essas coisas e temos muitas abordagens naturais que nos aliviam esses pequenos problemas. Também fazemos um ritual muito bonito que é a recepção da alma do bebé no dia 120 da gravidez, em que fazemos uma pequena celebração. Portanto, toda esta abordagem inclui também o aspecto espiritual desta fase da vida de uma mulher, que é muito subtil e muitíssimo aberta. O terceiro workshop, então vamos abordar o parto em si, o grande momento de desafio e de possível iniciação da mulher e da mãe. É um desafio enorme a nível físico, mental e até espiritual e, portanto, tem que haver uma preparação. Sem dúvida nenhuma, eu acredito 100% que tem que haver uma preparação, porque senão estamos à mercê do que o sistema nos oferece, que, de uma maneira geral, é muito intervencionista. Acordemos também preparação para, não só casais, mas aquela pessoa que a mulher escolhe para que a acompanhe durante o parto, seja dula, seja avó, seja quem for. Aí abordamos também técnicas de auto-hipnose, visualização, relaxamento, respiração e desenvolvemos também uma atitude de não ver a mulher e o parto como uma vítima, como algo doloroso, como um castigo, como um inconveniente, mas algo que nos dá a possibilidade de nos libertarmos das limitações com que fomos programadas. É assim. O quarto módulo, de certo modo, é o mais importante, porque há muito que ter em consideração que a nossa sociedade não contempla. É um momento muito especial, aqueles primeiros 40 dias pós-parto, em que a mulher deve estar muito protegida e ter cuidados muito específicos para dar-se a possibilidade de se recriar como mãe. É a chegada ao mundo do bebê, que é um ser muito espiritual e muito em cima aberto, que tem que fazer uma tradição suave para que não fique traumatizado de maneira mais ou menos consciente, mais ou menos profunda. Apoiamos muito os ensinamentos de ogibagem, que são disseminados hoje em dia pela rede de apoio pós-natal e abordamos temas como alimentação, massagem, o enfaixamento, a cura de experiências traumáticas que a mãe pode ter atravessado durante o parto. O quinto workshop é focado na parentalidade e na educação da criança na nova era. Focamos também um pouco sobre yoga para crianças, mas o mais importante aqui é a consciencialização dos pais, em relação aos seus programas, em relação às suas reações, em relação às suas projeções, que normalmente são subconscientes e que tornam a criança, quer dizer, põem muita pressão sobre a criança e põem muitas limitações sobre a criança e não permitem que ela seja, que ela verdadeiramente seja. E sermos muitos e consciencializarmos desses padrões todos é muito importante. Também nos jogamos na autodisciplina, ensinar a criança a autodisciplina e conceptualizamos a educação da criança na nova era, que é distinta do que nós herdamos e que, de uma maneira geral, ainda nos rodeia, que é o status quo. Abordamos uma alternativa. Vamos conscientizarmos quais são as nossas sombras, vamos descobrir quais são os nossos dons e conscientizarmos e falarmos deles e assim criar um autoconceito de nós próprias. Com esse autoconceito poderemos abordar o futuro de uma maneira muito mais livre e saboreá-lo muito mais do que queremos até o momento em que nos damos conta disso. Vamos também explorar a prática da tenda vermelha e os círculos de mulheres sobre essa abordagem em que a mulher, na sua totalidade, é honrada, é apreciada e aceita-se a si própria e aceitamos umas às outras. Uma maneira muito mais autêntica, muito menos competitiva e em que se quebram tabus e em que nos nutrimos. Espero que estas ideias e estes temas vos agradem, que se inspirem a virem experimentar, são independentes aqueles participantes que participam pelo menos cinco destes workshops, têm a possibilidade de certificar como professores de Kundalini Yoga pré-natal e pós-natal. Há um certificado que se chama The Mother's Journey. Podem ir ao site da Mother's Journey, ao site da Quinta do Rajo, deste abençoado lugar e espero ver-vos um dia. Tchau, 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 tchau.